esfoliante de coco e farinha de amêndoas, uma solução contra a acne. Ao buscar um remédio para combater a acne, é importante optar por ingredientes naturais, que não agridam demais a pele e proporcionem resultados satisfatórios. A acne é uma das principais causas da baixa autoestima nas pessoas. Embora seja extremamente comum na adolescência, esse transtorno pode chegar a afetar pessoas de qualquer idade. Muitas pessoas pagariam qualquer quantia em dinheiro para ter uma solução contra a acne. No entanto, é importante lembrar que há muitos tratamentos naturais, que vale a pena experimentar. O coco misturado com farinha de amêndoas, é uma ótima alternativa, que vamos explorar neste artigo. Muitas pessoas associam a acne com espinhas no rosto. No entanto, esse problema se estende para além da região facial. Entre os tipos de acne, que podem afetar as pessoas, estão as famosas espinhas. Os cravos, os cistos e os nódulos, são outras formas de acne. Embora alguns não sejam tão evidentes quanto as espinhas, podem também gerar incômodos. Entre as razões dessa terrível doença fisiológica, está a expansão de células irregulares. O acúmulo de bactérias, é produzido quando há uma limpeza inadequada da pele. Por outro lado, tentar eliminar as espinhas de maneira incorreta, também pode causar a sua proliferação. Esse método garante a eliminação dos resíduos da epidérmia, e também a deixa limpa. Cabe destacar outros benefícios da esfoliação, como a prevenção do envelhecimento, e a reativação da circulação sanguínea. Embora essa técnica possa ser um pouco agressiva no começo, os resultados podem ser observados ao longo de várias sessões. Benefícios do coco, e das amêndoas em conjunto Respondendo à necessidade de eliminar acne, a combinação de coco e amêndoas, pode ser uma cura eficaz diante de um problema significativo de pele. Principalmente no rosto As pessoas alérgicas não precisam se preocupar, pois suas propriedades calmantes controlam o eczema, e a psoríase. Somado a isso, as cicatrizes e as manchas de acne, podem ser minimizadas pela constante utilização das propriedades das amêndoas. Em relação ao coco, muitas pessoas usam o seu óleo como solução contra a acne. A aplicação corporal do óleo, como das amêndoas, proporciona diversas vantagens. Entre as formas mais usadas, estão os sabonetes e os géis. Esfoliante de coco e amêndoa Ingredientes Ingredientes Como preparar Ferva a água para eliminar possíveis impurezas Reserve Quando a água estiver à temperatura ambiente, misture-a com a farinha de amêndoas. Depois de misturar bem e obter uma massa cremosa e suave, acrescente o coco ralado e o creme hidratante. Aplique a pasta produzida na pele durante 5 minutos, todas as noites, antes de dormir. Para evitar o gasto excessivo em produtos comerciais, as preparações naturais e caseiras são sempre uma alternativa. Por isso, é recomendável usar esse método e incluí-lo na sua rotina regular. Ferva 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 Ferva